Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu vou gravar um vídeo hoje, espero que o YouTube passe esse vídeo, que se o YouTube passar eu vou estar soltando. Antes eu já vou mostrar para o YouTube que eu estou com duas blusas, tá? Aqui ó, estou com uma blusa, estou com um pop-up. Isso aqui é uma blusa, estou com um pop-up por baixo, porque isso aqui é uma camiseta, né gente? De ir para a academia, eu coloquei essa camiseta e vou fazer esse vídeo, espero que o YouTube passe, porque está difícil de passar um vídeo aqui, uai, que que é isso? Eu fiz um vídeo, eu estou com uma calça leg, gente, ou eu uso vestido curtíssimo justo, ou eu uso calça leg, ou eu uso short, é as roupas que a gente usa aqui no Brasil, não tem jeito. E não está passando o meu vídeo. Eu falei para você, eu já pedi para o YouTube, eu gostaria bastante, que vocês, quando vocês analisarem meu vídeo, que vocês me mandem mensagem falando que ele é adequado, coloca lá, gente, o que é que vocês querem, que tipo de roupa que eu tenho que estar vestindo, porque está difícil. Hoje eu vou mostrar para vocês, gente, eu fiz um vídeo ontem para as plantas. Eu mostrando duas plantas, eu mostrei lá uma bandeira, bandeira branca, que eu falo de Lírio da Paz, e mostrei a espada de seus olhos. E o vídeo está super normal, eu estou com a roupa normal, camiseta, calça, leg, e o vídeo não passou, não, passou a pedir análise. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, aproveitando que floriu, mostrar para vocês esse cacto, que eu me esqueci o nome agora. E eu vou mostrar para vocês aqui, gostaria muito que vocês aí, gente, compartilhassem meus vídeos, não pulasse o comercial, porque eu já estou desanimada de postar o vídeo no YouTube, não aceitar meus vídeos, me dar o amarelo, já estou desanimada. E além do mais, 25 centavos para fazer um vídeo, uma dificuldade dessa, os vídeos, gente, eles estão me pagando 25 centavos. Por quê? Às vezes a culpa nem é do YouTube, tá? Às vezes eu fico nervosa com o YouTube, mas a maioria da culpa, às vezes, é vocês que não estão me ajudando, está pulando o comercial, e aí que vocês querem me ajudar? Não querem. Me ajuda, gente, aí no canal, porque senão eu vou desistir. Eu vou desistir, se vocês gostam do meu conteúdo, deixa aí nos comentários, deixa like, fala sobre o conteúdo, nada de mim aqui falar assim, ai, você não mostrou nada. Gente, mostrei sim, estou mostrando, ó, tanto mostrei como estou mostrando. Olha aqui, olha a floração dessa bichinha, que coisa mais linda, olha, gente, bem de pertinho, olha. Olha como que ela está bastante florida, olha que coisa mais linda as flores dela, e tem bastante botãozinho para estar abrindo flor aqui, olha. Olha que florzinha mais delicada. E aqui está precisando de terra. Mas, então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, quem gostou, deixem o seu gostei, compartilhem meus vídeos, vê o vídeo até o final, não pula o comercial. Se você, gente, você aí que vem no meu vídeo falar que no meu vídeo eu não mostrei nada, você também não me deu nada, porque você não me deu nem o joinha. Porque antes de você vir aqui e falar que eu não estou mostrando nada, você primeiro me dá um joinha aí para poder me incentivar, me dá um valeu demais, né? Quando a gente exige muito, a gente também tem que dar, se te doar um pouco da gente, concorda comigo? Então, você que vem no meu vídeo falar que eu não estou mostrando nada, você também não está me dando nada. Me dá aí um valeu demais e depois você fala isso para mim, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, quem gostou, deixem o seu gostei. Vou ficar por aqui com essa planta linda, maravilhosa, ó. Olha que coisa mais linda, tá, gente? Olha. E o vídeo foi esse. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito.